Olá passageiros do voo BF 2024 com destino a Maceió. Dentro de alguns instantes iniciaremos a nossa viagem para a capital das Alagoas. Para que essa aventura seja ainda mais especial, contarei para vocês uma história encantadora da nossa querida Maceió. Tenham todos uma ótima viagem. Realidade e delírio. Um encontro mágico de nobres que nunca se viram. Tem festa no maior dos quilombos, raiz do engraxado Benedito. Fulião talentoso, parceiro de boêmios e damas da noite, descendente direto do último imperador da Etiópia. Basta um mergulho na imaginação para reunir a corte da velha abissínia e a nobreza maravilhosa e soberana de sangue nilopolitano azul e branco. Numa jangada delirante, brincantes celebram os antepassados presentes em cada um dos seus solgueiros. Na proteção dos encantados, dos orixás, de São Benedito e de Nossa Senhora do Rosário, à beira de mares e lagoas de infinitos azuis, uma cidade vestida de cu, saúda as realezas e se prepara para coroar seu mais novo reino, Hasbombila.